Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Pera, é só fazer um teste aqui. Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Estamos de volta com o Super Mario World. Vamos começar a primeira fase. Primeira fase da sexta fase, que é Chocolate Islands. Islands, vamos lá. Não lembro mais como é que é essa fase, essa aqui acho que é normal, não sei. Ah, tem esses bichos que eu acho com fogo, miserável. Eu ainda estou lembrando aqui. Mas realmente eu não lembro, eu não lembro de muita coisa, gente. Tipo, eu não lembrei mais que tinha que escorregar o bicho, eu não sei mais como faz isso. Vai apagar a vida. Se não fosse bom. Não dá pra entrar aqui, primeiro, aqui dá pra entrar e vai ser cuspido lá, com certeza. É isso que vai acontecer. O importante é que a gente... Ah, esse aqui... Ah, desgraça. Ah. Ah. Não dá pra entrar aqui, não lembro mais. Dá pra entrar aqui, dá pra entrar aqui, aqui dá pra entrar. Ah, o que é cuspido é do lado de cá. Caraca, perfeito. Essa fase aqui é bem tranquila, só pra gente passar mesmo. Não tem problema, não tem mistério. Não tem mistério. E só vamos, vamos lá. Chocolate Ghost House 2. Chocolate Ghost House 2. Cara, estamos passando aqui de fase, porque o objetivo é mostrar aqui pra vocês todas as fases do Super Mario World. Mas eu vou cair aqui, pensei que eu ia cair. Esse chão que abre e volta é uma desgraça, cara. Já caí muito por causa disso. Esse foguinho não é coisa boa se pegar, ele começa a destacar coisas, se eu não me engano. Miserável. Meu Deus, quase que eu ia cair ali. Vai, 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 entra. Se não entrar, tu se ferra. Será que esse aqui tem duas saídas? Não sei. Eu sei que tem um castelo e tem duas saídas. De repente é isso. Vamos descobrir agora se tem duas saídas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, saída normal. Mas será que ele tem duas? Continua em save, claro. Agora eu fiquei na dúvida, hein, cara? Se ele tem duas saídas ou não. Vamos, não, vamos jogar de novo. Depois eu vou voltar aqui e vou ver se ele tem duas saídas. Aqui, vamos lá. Vamos pra essa próxima fase aqui. Cara, assim, essas fases não são difíceis não, mas... Ah, o Yoshi não come esse grandão, né? Não passa na goela dele. Não, Yoshi, volta aqui, meu filho. Essa aqui eu sei que tem duas saídas, né? Vocês viram ali que tem a pontinha amarela, tem duas saídas com certeza, mas agora onde é a saída dela, eu não sei. A segunda, não tô lembrado não. A gente vai ter que jogar pra poder entender onde era. E aqui é fácil morrer, tá vendo? É bem fácil morrer. Mesmo. Puts! Vamos lá. Ela tá pequenininha aqui, sem nada aí, ferrou. Ih, realmente é complicado. Uh, morri de novo. Pensei que o cara ia me dar com um espelho de fogo e ia me ferrar, cara. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso é Mario Maker. Isso é Mario Maker. Ah, não, cara. Eu vou levar isso daqui. Eu não tenho nada pra cá. Ah, no mesmo lugar, mas com outro bicho, cara. Vai ser burro assim lá na Conchinchina. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, Duny, se eu vou aqui por cima, Duny, só vou. Ele vira de volta. Eu não sabia disso. Eu não lembrava mais, cara. O desgraçado do bicho vira de lado. Duny, vamos entrar aqui. Vamos inventar moda, não. Ah, eu já sei porque eu morri. Olha esse troço aqui. Você vai caindo pro outro lado. É porque aqui, por causa disso, tá vendo? Que você morre. Você desgraçadamente pula pro lado errado e você cai pro lado errado, Duny. Vamos passar. Então vamos passar. Ah, não vou nem criar casa daqui. Vamos tentar p... Toma. Toma. Toma, 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 toma não. Eu quero essas penas pra mim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Pronto. Essa fase aqui você passa assim. Mas tem outro jeito de passar que eu não sei qual é. Vamos entrar aqui de novo, porque ela é bem pequenininha. Então vamos entrar de novo e vamos descobrir. Ah, nós abrimos a fase da Star Road, ó. Abrimos a fase da Star Road, tá. Beleza. Então agora vamos abrir a normal. Pera aí. Vamos lá. Vamos abrir ela normal de novo agora. Eu tô com um capo, pelo menos, né? Eu lembro que tinha uma fase, cara, que... Eu já falei isso aqui. Mas eu lembro que tinha uma fase que tinha tempo. Ela, em determinado tempo, tinha que esperar e se realmente eu não... Filho da mãe, cara. O fogo não mata... Vai cuspir fogo na tua avó, cara. Mal educado, cacida. Essa aqui eu vou dizer pra vocês que eu caguei muito. Putz, essa aqui eu caguei demais, cara. Olha lá. Era o tempo, viu? Essa aqui que é do tempo. Caraca, que memória, cara. Como é que eu lembro disso, né? Eu zerei esse jogo tem o quê? Mais de 20 anos. Era o tempo. Você tinha que deixar passar o tempo. E a fase mudou completamente, cara. Putz, grilo, hein? Minha memória não falhou. Agora sim, saímos pela segunda. Muito bom, cara. Chocolate Islands. Segunda detonada. Já passamos duas. Então, aquele castelo ali não deve ter duas saídas, não. É o tempo. Isso aqui é tempo, realmente. Show de bola. Galera, vamos ficar por aqui. Próximo fase é Chocolate Islands 3 em Super Mario World. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, gostando aqui do canal. Vou zerar isso. Chegou completamente pra vocês. Vamos zerar todas as 99 fases. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e segue. Se você não viu os vídeos anteriores, segue a playlist aí. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Aurelio, sou o Jens. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.